Glória a Jesus, salve-se, irmão, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, estou feliz, aleluia, mais ou menos estar aqui para louvar e engrandecer o nome de Jesus. Aleluia, os irmãos creem que Deus, aleluia, colocam dinheiro na conta, aleluia, e isso aconteceu comigo. Glória a Jesus, eu não sei os irmãos, mas sempre Deus tem me surpreendido, aleluia. Aleluia, eu estava, eu olhei a conta essa semana, pastor, aí estava bem baixinho mesmo, e estava longe do vale, eu falei, Jesus, amado. Aí eu fui orar a Deus, e não é que Deus me surpreendeu, aleluia, não sei de onde foi, eu olhei lá o extrato, não sei quem me colocou, não sei quem depositou, só sei quem me aumentou. Aleluia, assim como Deus colocou, aleluia, dinheiro na conta do peixe ali, aleluia, sempre Deus tem me surpreendido. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, então eu sou grato a Deus por mais uma noite estar aqui para louvar e engrandecer o nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Jesus. Eu chorei, quando eu senti, algo diferente envolveu minha mente, como eu nunca vi. Foi Jesus, foi Jesus, que me atrapalhou, meus serem, estou com isso a paz, estou com isso a paz, estou com o ministro devido. Foi Ele, foi Jesus, que me atrapalhou, meus serem, estou com isso a paz, estou com isso a paz, estou com isso a paz. Por ele eu não posso pegar, todo em minha mente me fez diferente, eu só quero cantar. Foi assim, quando eu estava decidindo a vida nessa minha vida, a paz que eu buscava em oração. Perdi a Jesus, ao Senhor da cruz, que fizeste em mim uma transformação. Foi ele, foi Jesus sim, que tocou em minha mente e foi em sua paz. Foi ele, eu não posso pegar, todo em minha mente me fez diferente, eu só quero cantar. Foi ele, foi Jesus sim, que tocou em minha mente e foi em sua paz. Foi ele, eu não posso pegar, todo em minha mente me fez diferente, eu só quero cantar. Eu não posso pegar, todo em minha mente e foi em sua paz. Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigado.